Ei, pera aí, você não tá inscrito no canal? Não perde tempo, velho, se inscreve aí rápido, clica aí em cima, ou se você estiver vendo o vídeo, no link do vídeo, clica aqui embaixo e se inscreve no canal se você gosta de vídeos de Minecraft, se você gosta de séries machinos, se você gosta de PVP, se você gosta de survival, se você gosta de tudo que envolva Minecraft, cara. Não perde tempo, velho, escreve aí rápido, o canal tá melhorando a cada vídeo, eu tô tentando trazer bastante coisa pra vocês, conteúdos e tudo, que aqui conteúdo não é o que menos falta, cara. Se você já assiste meus vídeos, você vai ver que é tanto conteúdo que nem o meu próprio computador tá aguentando, mano. Então, tipo, não perde tempo, se inscreve aí e dá uma ajuda aí, porque como tá começando também, é bastante complicado quando você tá começando um canal e tal. Quem tem um canal aí sabe que é complicado, então, se puder ajudar aí, dá o seu like nos vídeos e tal, e é isso daí. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês a nova patch do canal, que eu não dei o nome pra ela, vocês vão me ajudar a dar o nome pra ela. E eu pretendo fazer ela em todas as séries survivals que eu fizer, inclusive nas que tá tendo agora, por exemplo, Vila Pelônia e O Tesouro, que são duas séries survivals, só que cada uma com um objetivo diferente. Então, deixa aí nos comentários qual que é o nome que você quer que eu dou pra ela. Deixa eu voltar aqui. Esse daqui é o mundo de avisos importantes, resumindo o mundo da bagunça, né, porque só tem bagunça aqui. E aí, eu preciso que você me ajude a dar um nome pra ela. Ela é muito bonitinha, eu gostei muito dela. Se você não gostou, foda-se, ela vai ser assim mesmo. Mas, deixa aí um nome, sei lá, e eu vou tentar fazer ela em todas as séries survivals, minha. Machinima não vai ter como, por causa que é Machinima, né, tem as histórias e tal. A história própria, mas, mas nessa série survivals, né, eu vou tá, eu vou tá tentando colocar o nome... Ô, quero ver o fogo louco. Tá, eu vou tentar tá colocando o nome dela, ou tentar construindo ela em todos os mapas que eu jogar. Só não sei se ela vai ser dessa mesma madeira, mas vai ser ela. Então, se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve aí. Temos bastante, bastante conteúdo, tem muita coisa aqui por vir ainda. Você não tem noção de tantas, principalmente Machinima. Se você gosta de Machinima, cara, é, tipo, você tem noção, eu tenho mais, eu tenho mais cinco histórias Machinima aqui que tá escrita. Que tá escrita aqui. E que eu tô escrevendo também. Eu só não fiz, eu só não comecei a postar ainda, porque já tem duas aí, né, que é o Steve Solitário e o Pundiseus. Mas, beleza. É, mas é isso, velho. As séries Machinima aí, elas, tem muitas séries Machinima. Que nem eu acabei de falar, eu só não comecei a postar elas, por causa que já tem duas, né. Senão fica muita coisa e, aí fica complicado. E por causa do meu computador, né, que nem eu falei, mano. Tem os, é, os vídeos quatro vezes por semana, né. Quarta, sexta, sábado e domingo. Aí, aí no banner do canal também tá escrito aí, no cantinho do banner. Tá escrito os dias e a hora. Entra aí na página do canal, curte lá. Segue lá no Twitter. Dá o like aqui pra ajudar. E as séries Machinima vão funcionar do seguinte, vão funcionar da seguinte forma. Eu vou colocar uma meta pra cada vídeo. Aí, tipo, eu vou postar o episódio. Aí, eu vou postar o próximo depois que completar a meta, saca. Porque, pra sim, tá sempre melhorando, né. Mas, tipo, só de você entrar aí, tipo, depois que você assistir ou até antes de você assistir, você já deixa seu like. Pra já garantir o próximo episódio da série. Me ajuda na divulgação aí. Compartilha com seus amigos, no seu Facebook. Que isso aí ajuda bastante também. Porque vocês me ajudando a divulgar, o canal vai crescer bem mais rápido. É isso aí. Valeu, falou. Tchau, tchau.